Juvenal ou Repoca Oferecimento R.A. Viagens, ônibus modernos e serviços de qualidade Comforto pra você, satisfação pra nós E xalão frio, revolucionando e fazendo o seu clima Policiais militares da Força Tática do 6º Batalhão da Zona Sul da Capital Estavam patrulhando a região do bairro Saci Quando foram informados por populares que um ladrão teria invadido uma residência Os policiais foram até o local, ao endereço citado E lá encontraram, flagraram o ladrão, o arrombador, ainda no interior da casa, né? Positivo, nós estávamos assumindo o serviço quando fomos solicitados Pela viatura 620 do Cabo Luiz Filhos, pedindo apoio Que teria um elemento dentro de uma residência Deslocamos até o local, fizemos lá a incursão na residência E flagramos o elemento escondido na dispensa da casa Ele já tinha, inclusive, separado objetos como joias, roupas e outros objetos, né? Positivo, joias, relógio, muitas peças de roupas Entendeu? A gente conseguiu recuperar tudo E se encontra tudo aqui na central Com certeza já tem passagem pela mesma prática, né? Com certeza, eu pedi os documentos dele Ele foi irônico em dizer que aqui na central tem mais documento dele do que na própria casa Quer dizer que ele tem mais entrada aqui do que a polícia? Positivo, segundo ele Você tem a identificação dele aí já? Tenho, se trata do senhor Laércio da Silva Corta Residente na rua Lagoinha, no bairro São Pedro Na verdade a população também, por pouco, ele não foi linchado Porque a população já estava se aproximando lá da residência Exatamente para tentar pegá-lo Aí vocês chegaram, né? Positivo, quando a gente localizou mesmo no interior da residência Que o trouxe para fora, a população quis linchá-lo Mas como é nosso dever proteger a integridade física Mesmo dessas pessoas que praticam esse tipo de crimes Eles se encontram aqui em perfeitas condições para responder pelos delitos cometidos Obrigado, policial Luiz Carlos Ele já foi entregue aqui a um dos delegados de plantão Portanto, é aquela viatura ali, né? Que acabou, a guarnição dessa viatura acabou, portanto, localizando esse elemento Sujeito que já tem passagem pela polícia E foi flagrado exatamente com a mão na botija Ou seja, entre a guarnição do sexto batalhão e o elemento lá, o ladrão Está 1 a 0 para essa guarnição que acabou tirando de circulação O ladrão flagrado dentro da residência, no interior da casa Os proprietários estão viajando, rapaz Os policiais não localizaram os donos da casa, né? E a polícia agora vai mandá-lo para a cadeia Vai ficar à disposição da justiça, mais uma vez, do estado do Piauí Juvenal ou Repórter Oferecimento R.A. Viagens Ônibus modernos e serviços de qualidade Conforto pra você, satisfação pra nós E xalão frio, evolucionando e fazendo o seu clima